Opa, beleza? Tô passando aqui antes da intro, só pra te avisar que todo dia tem live à noite lá na Twitch. Se você quiser aprender a jogar bem com minhas dicas ou apenas se divertir trocando ideia, fica aqui o convite. O link está na descrição. Bom vídeo pra você aí. Fala, galera. Beleza? Peitagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, eu estou publicando um vídeo horas depois de ter gravado. Eu recebi isso aqui basicamente meia-noite de um inscrito. Tô soltando pra vocês agora na parte da manhã. Novo Battle Royale. Novo, aparentemente sim. Que talvez muita gente já deve ter ouvido falar, mas deve ter esquecido. Eu tô falando de Scarfall 2.0. Vamos ver como é que tá o trailer desse jogo? Eu não cheguei a assistir. Vou assistir agora pra vocês pegarem a minha reação em tempo real. Beleza? Então já se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma live e nenhum vídeo. E claro, deixa um like e um comentário pra você ajudar no engajamento desse vídeo. Pra que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho e esse jogo aqui. Faço live todos os dias pra vocês aí depois do almoço e às vezes à noite. E eu conto com a sua presença. Agora, se você tem mais delongas, vamos pro vídeo. Ele tá baixado aqui, tá? Vamos lá. 4K, 60 FPS. 4K, 60 FPS. Ah, até slide. Bom galera, é o seguinte. Vamos olhar partes por partes aqui. Eu vou pausar várias vezes pra gente comentar algumas coisas. Primeira coisa. Scarfall era um jogo que tentou imitar o Free Fire graficamente e até mesmo com um pouco da jogabilidade, tá? Porém, esqueci daço no limbo, tá? E por acaso, procurando informações sobre o jogo, eu descobri que esse jogo tá sendo desenvolvido já faz mais de um ano. Já teve acho que 3 betas ou close de alphas, tá? Então, eu nem tava sabendo que ele tava sendo desenvolvido. Inclusive, é tudo indiano, tá? Então, já viu como é que vai ser caso você queira tentar jogar alguma coisa de beta desse jogo. Avançando mais um pouco aqui no vídeo, rapaziada, mostrando de cima aqui, dá pra ver que o mapa é bem grande. Pelo menos esse mapa aqui que pode ser um dos principais, tá? Agora, olha só a qualidade dele. Tá a caidinha igual no PUBG, tá? Você olhando aqui o gráfico, parece, parece que, nossa, eles não tiveram trabalho para polir o gráfico e etc. Cara, calma. Alpha. Sabe que é uma versão alpha? Então. E outra coisa. Com esses gráficos aqui, não tem como não rodar em celulares mais fracos, tá? Porque a textura é quase que lisa, tá? Você vai enxergar as árvores de longe, cara, é a textura lisa. É um marrom ali, pum, tá ligado? As árvores ali também é um verde, pum, entendeu? Tem iluminação, mas só. Dá pra ver que essa sombra aqui, ela mal desenha as coisas, tá ligado? Ela tá bem clarinha ainda. Então, não reclamem dos gráficos. Tá em Closed Alpha. O gráfico parece um pouco o Hullis, tá? Mas a jogabilidade tá parecendo muito o PUBG, tá? Outra coisa. Olha as armas. Você sabia que se você se tornar membro do canal, você vai ter vários benefícios? Principalmente pra você que quer um conteúdo exclusivo, ou seja, pedir pra eu fazer um vídeo, ou principalmente pra você que quer melhorar sua gameplay e eu analisar sua gameplay, dá uma olhada aqui na área de assinatura de membros, tá? Pra eu não estender mais esse vídeo, clica em cada um dos níveis aqui, dá uma lida e se tiver dúvida, me chama nos comentários ou nas redes sociais aí, que com certeza eu vou te ajudar. E vale muito a pena pelo preço e pelo que eu entrego. SM, que deve ser de submetradora. Brisk 65. Isso aqui, se não for uma MP5, é uma UMP, mas tá mais pra MP5. A R, a S, N. Tá parecendo uma AK, né? A pistola não dá pra ver, certo? Mas olha que doido, se você olhar ali no canto esquerdo, tá? Embaixo de mim aqui, ó. Você vê que tem capacete, proteção e tem três bolinhas. Quando ela tá pintada de amarelo, parece que é o nível, né? Então o capacete é o 3 e o colete que o cara deve estar é o colete 2. Olhando pelo HUD inteiro, não tem muita coisa a se observar, tá? HUD padrão, botões padrão de qualquer jogo de tiro Battle Royale aí. Ó, padrãozão, parece que vai ter um recuo legal, tá? Dá pra ver aqui, a Sniper vai matar com um tiro ali, né? Legal, aquela ali provavelmente deve ser a CAR, tá? Essa aqui deve ser uma SCAR, a outra deve ser uma M24. E por que, pentagrama, aqui não tá com um nome que deveria tá? Cara, direitos autorais. Geralmente tem direitos autorais. Ou porque é teste, eles não querem revelar o nome. Mas também tem outra coisa, né? Esse jogo aqui parece que se ambienta num lugar futurístico, apesar de que eu não tô vendo nada de futurístico além, por exemplo, sei lá, dos equipamentos em si, sabe? Tipo, mas nada demais, pra falar real, tá? As miras tão bem interessantes, o recuo tá bem fácil. Tem slide no jogo, tá ligado? Essa revolt é vector, provavelmente. Cara, eu tô gostando do que eu tô vendo, tá? Tá bem amplo de PUBG. E assim, mano, sair da primeira versão, que era uma cópia de Free Fire, que não deu certo, pra ir pra uma cópia de PUBG, aí é que tá. Grátis, muito otimizado. Se tiver cross-plataforma, é os ingredientes pro sucesso, tá? Porém, então, a galera que tá falando que tá saturada, tudo é mais do mesmo, etc, etc, tal. É a vida, cara. É a vida. Tô aqui só pra mostrar pra vocês que tem mais um Battle Royale novo chegando pra vocês aí no mercado. A gente vai dar uma olhada, né? Agora eu tô com o tablet e vou conseguir jogar melhor. Gostaria de jogar no PC? Com certeza, mas... Tá dando pra enxergar o cara bem de longe também. Legal, pra caramba. Tem muito o que falar aqui. Só o slidezinho que provavelmente copiaram do COD, ou do Apex, se eu não me engano, não lembro, tá? Mas de resto, tá bem pra PUBG, certo? Me diz aí, você gostou do que você viu aqui? Não gostou? Por que você vai jogar? Não vai jogar? Deixa todos os comentários aqui embaixo e eu te espero num próximo vídeo. Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais. E até mais.